Salve rapaziada Mil Grau, mais outro vídeo usamos aí ó, com a Startzinha e a Malu. Salve rapaziada! Olha aí a Startzinha família, como é que tá? Eu falei pra vocês no outro vídeo dela, que vocês não iam ver mais a traseira dela original. E realmente não tá. Eu já, mano, na hora que eu montei, que eu coloquei a placa pra cima, mano, eu não aguentei. Eu já fui pra pista, já soltei um raspão, mano, comeu ferro muito, véi. Comeu muito ferro. Mano, a rabeta, véi, acho que já comeu um tanto assim. Já gastou muito plástico da moto, ferro, só que o foco hoje, mano, é fazer um vídeo só de raspão, mano. Só raspando a traseira da Startzinha. Olha isso aqui, tá retinho. Quebrou aqui ó, quebrou aqui e isso aqui já tá quase, já tá quase separando. Olha aí ó, olha como é que tá. Olha só esse plástico, ele vinha mais ou menos até aqui. Pra vocês terem noção, a placa pega aqui ó, olha o tanto que eu subi ela. Esse ferro aqui, família, hoje, nós quer, tipo, o vídeo, nós tem que tentar separar os dois, de tanto raspar. Olha aí ó, já raspou muito, né? Mas nós vai ter que raspar mais ainda ó, eu quero chegar mais ou menos até aqui ó. E se você pegar uma régua minha de escola, medir aqui. Quando você chegar, você mede de novo, pra ver se diminuiu muito. Realmente é uma boa ideia. Vamos aqui pegar a régua pra medir quanto que tem aquele ferro ali ó, o tamanho dele. E quando acabar os raspão, eu vou medir de novo. Pra ver aí o tanto que nós raspou só num dia, só num vídeo. Pra ficar mais fácil de medir, nós colocamos a régua aqui ó, no início dessa volta. E até aqui no final, deu 15 centímetros e meio. Nós tem que chegar mais ou menos aqui no 10 ou no 9, que já é aqui ó, na lanterna. Qual que você acha que nós chega, Mariluísa? Eu acho que hoje você chega pelo menos no 14 e meio. 14 e meio? É pouco? É pouco? Será? Então... Eu acho que, mano, pelo menos até o 12, capaz que nós chegue hoje só em um vídeo, hein? Porque aqui, só em um vídeo, pra acabar com isso aqui tudo, em um vídeo eu acho que é muito. Eu vou tentar gastar o máximo de ferro que eu consegui hoje, só em um vídeo. Tem 15 centímetros de ferro e eu tenho que gastar ali ó, até chegar no 9. Mano, é muito ferro pra um vídeo só, mas eu vou tentar dar o meu máximo. E no final do vídeo, vocês vai ver aí ó, o tanto que eu gastei de ferro. E é isso, já deixa seu like e vamos direto pra pista agora, pra dar esses raspão na startzinha. Vem comigo! Já chegamos aqui na pista, família. Já tamo aqui na pista, do Grau, aquela pista deserta. Pra começar o vídeo, raspando a 160, hein? Como falei aí no início, vamos ver o tanto que nós acaba aí com o ferro. Eu acho que, mano, esse ferro não aguenta, mano. Ele tá... Ele soltou aqui no meio, ó. Aqui tá com o capacete, tá com a viseira aberta. Não sei se entra muito vento, mas eu vou deixar ela aberta pra ver se escuta o barulho aí do raspão do ferro aqui, ó. Batendo no chão. Minha intenção é raspar ele até aqui, ó. Mas, vamos ver aí, ó. O tanto que nós dá conta. Vamos ligar perto dos manos. É aqui, família, é agora. Vou abrir a viseira aqui pra ver se escuta o barulho do raspão. Tá com umas... Acho que parou de ventar já, bora aí. Mano, agora tá indo longe, viu, véi? Agora tá indo longe, hein, família? Agora os raspão tá indo longe, família. Mas o ferro não come, véi. Eu tô soltando o freio, véi. Tô soltando o freio e o ferro não tá comendo, véi. Esse asfalto daqui é muito liso, aí, ó. Véi, eu lá de perto de casa, mano. Ele ia cair esse ferro, deu esse buraco e foi lá, véi. Olha aí. Mano, que raspão, véi. Olha a distância que eu tô parando aqui, ó. De raspar. E tô começando a raspar, ó. Lá, aonde tá o Xande. Presta atenção pra vocês verem, ó. Tô começando a raspar aí dele, vocês tá vendo. Mano, mano. Tá indo longe, mano. Só que o ferro não tá acabando, véi. Tem um carro branco ali, vamos esperar passar. Esperar passar o carro, mano. Nós já pegamos outro raspão aí, soltar o freio. Ô, quebra, véi. Ô, quebra, ô. Sei lá. Tá indo longe, ó. Ô. Tchau, tchau. Nossa, mano, os raspam tá cada vez raspando mais e mais e mais. Agora acho que você parou o ferro, velho. Agora acho que você parou. É sério. Mano, agora eu acho que você parou o ferro. Será? Olha aí. Vamos ver como ele tá aqui a traseira, daí você tá. Olha, você parou, velho. Olha aí. Você parou. Deu certo, não deu? Nossa, mano, chega topou o guidom, velho. Topou o guidom assim todinho, ó. Vou tirar a print desse vídeo e vou postar no meu Instagram, velho. Segue aí, ó. O primeiro link na descrição. Hugo.mil grau. Certeza que topou o guidom, mano. Certeza que topou o guidom, mano. Nossa, mano, vou falar pra vocês, eu acho que eu não gastei nem dois centímetros aqui. Só na lenta. Só na lenta. Na lenta só. Chega que tá vibrando. Aquelas motos quando você anda na lenta devagarzinho que ela fica tremendo. Olha aí, ó. Mano, eu tô gostando demais dessa startzinha. Se você tiver sugestão de vídeo pra nós gravar com ela, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando geral, velho. Geral mesmo. Quero fazer muitos vídeos com ela, velho. Porque a primeira moto que eu aprendi a empinar era vermelhinha assim, uma 150 no 2008, velho. E eu comprei essa aqui pra relembrar. Vou esperar aquele carro ali passar. Pronto. Passou. Tá seguro. Tchau, 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 tchau. E aí, Joninha? Calma aí, rapidão. Nossa, velho. Agora deu um buraco, família. Agora abriu um buraco, velho. Nossa. O primeiro buraco. Meu braço ia até doendo, mas o primeiro buraco saiu, velho. Vou soltar mais outro raspão e depois eu mostro o buraco pra vocês. Tchau, 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 tchau. Olha aí o buraco, mano. Olha aí. Olha. Olha, tá um pra cada lado. Vem. Agora vai, mano. Vem. 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 Tá. Vem. 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 Mano, já deu o primeiro buraco, deu o primeiro buraco, agora esse vai ser o último raspão, o que der, deu, velho, que meu braço aqui já tá doendo, mano, o braço já tá doendo, e o ferro não acaba, mano, eu solto o freio, deixo a moto ir embora, coloco terceira, e não vai, velho, não vai de jeito nenhum, já pegou, mano, já vai acabar a pista e o ferro não acaba. Terceira, ó, e não acaba, mano. Falei que era o último raspão, mas ainda vou dar o raspão ainda, velho, porque aí eu tô gostando, tô gostando. Cortou o giro antes de eu colocar a marcha, ou, coloquei a marcha, a marcha é tarde demais, mano. Cortou o giro e eu não coloquei a marcha. Nossa, velho, esse agora pegou bonito, mano. Esse pegou bonito. Esse pegou bonito, família. E o ferro dá como? Tá lindo. Cada vez que eu faço um aumento, o ferro fica mais bonito. Acho que o ferro separou mais, mano. Ela deu uma balançada, vocês viram? Acho que o vídeo já deve estar em quase meia hora. O vídeo já deve estar em quase meia hora e o ferro não acaba, mano. Mas pra acabar assim, vi, é difícil, porque esse asfalto aqui é liso demais. Liso demais mesmo. Chegando mais outros mano aí do grau. Só sessão de raspão. Então, mano, tô acabando com a saudade que eu tinha de raspar, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o braço tá como, moleque? Velho, esse braço aqui, ó, as vezes vem o jeito que tá. Mano, tá quase dando cõibra. O braço hoje vai tá podre. Vamos aí, outro raspão, mano. Tô gostando demais. Nossa, não tem coisa, mano, não tem mais barulho. Não tem mais barulho, barulho mais louco que esse não, viu? Salve. E aí? O vídeo deve tá longão, né, família? Longo, mano. Não tem nem noção de quanto tempo já que tá esse vídeo. Mas deve estar grande. Mas eu prometi, né, mano, que ia raspar o máximo que eu desse conta no ferro. Olha o pé no banco aí. Que é pra não falar outro nome, senão o YouTube tá ligado como é que é. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Está vindo outras motos ali, outros carros Acho que o título desse vídeo vai ser uma hora de raspão Porque tem tempo, viu? Tem tempo que nós está raspando E passa carro, volta carro, chega moto, sai moto Bora raspar, bora, bora Daqui a pouco a bateria da GoPro vai acabar De tanto tempo que nós está aqui raspando Aí, o segredo é esse aqui, mano, esperou o carro passar Pronto E aí, Rony? É isso aí que você falou que vai raspar tudo Eu vou tentar Ah! 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 Olha o ferro como é que tá Olha aí Olha aí família Como é que tá o ferro Chega que ele mudou de cor aqui ó, tá azul Pega lá Xande, vê se tá quente Vê se tá quente aí Pega aí Tá um pouco Tá um pouco só? Então segura Segura tudo Não dá não mano Rapaziada o bagulho já rachou mano, rachou Se você ficar um minuto lá segurando eu te dou minha moto Não consegue não Dá pista pra casa agora nós vai ver família O tanto que raspou a startzinha Véi, eu passei lá meia hora Raspando essa start Até o braço doer Mano, é raspão demais Olha só como é que ficou esse ferro família Ele quebrou aqui no meio E véi, aqui eu acho que ele pegou na tartaruguinha Que ele amassou pra dentro Esse ferro é duro Olha, não mexe Olha o tanto que raspou A notícia, mano, boa E ruim É o que? Nós conseguimos quebrar Olha, tá tudo quebrado aqui Quebrou aqui Aqui quebrou E aquele que nós fez a medida Ele quebrou também Que ele via um ferro aqui, ó E encaixava aqui no meio Só que ele quebrou tudo A notícia boa É que nós conseguimos quebrar o ferro Mas a ruim É que nós não vai conseguir medir Porque quebrou o ferro lá Não vai ter como medir certo Igual nós fez no começo Mas o bom É que nós vai fazer um vídeo depois Quebrando o kit mesmo Da startzinha, mano O kit A lanterna Quebrar tudo Placa, mano Tudo que você imaginar Nós vai quebrar nessa startzinha Tudo isso aqui, ó Carenagem, lanterna Esse plástico Mano, tudo que pegar Que nós conseguir Nós vai raspar Aí aqui sim Dá pra, mano Medir Porque por mais que quebre Não vai sumir Esse plástico aqui, né Então dá pra nós medir do banco Até aqui assim Depois quando raspar E medindo Espero que vocês tenham gostado aí, ó Do primeiro vídeo Na startzinha, família Eu quis fazer logo esse vídeo raspando Porque tava me incomodando O kit dela grande, mano Um monte de plástico, mano O ferro originalzinho Tava me incomodando Eu queria ver raspada logo, mano Porque eu curto muito raspar Tinha muito tempo Que eu não soltava uns raspão assim, mano De moto pequena Então vai vir muita novidade aí, ó No canal Nos graus de startzinha Esse foi só o começo, mano É só o primeiro passo E logo, logo vem mais Já deixa seu like aqui, ó No vídeo, mano Pro YouTube sempre tá mandando notificação Pra vocês E se inscreva Firmeza e ativa o sino Um salvo Vamos pra geral Heróis que voa Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho